Fala, molecada! Chegando com mais um experimento do Geração Gamer pra vocês! E todo mundo que joga PES ou FIFA tá cansado de saber que, assim como na vida real, quando um jogador mete um hat-trick, marque três ou mais gols em uma única partida, ele leva a bola pra casa. Mas aqui no eFootball 2022, queremos saber se o jogador leva a bola pra casa caso ele se lesione. É isso mesmo, vamos no objetivo de marcar um hat-trick, porém ter o nosso jogador lesionado antes do fim da partida, é claro, pra ver se ele volta lesionado, mancando de muleta ou de maca pra levar essa bola pra casa. Ou de repente acontece uma cutscene inédita, alguém leva a bola lá pra ele no banco de reservas ou já em tratamento da suposta lesão que ele vai ter, que a gente vai provocar aqui nesse experimento. Já comente aí embaixo o que vocês acham que pode acontecer. E pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal. E pra quem curte os experimentos do Geração Fortalece a Massa, não custa nada e ajuda muito, detona esse dedão no like, me siga lá no Instagram e confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual. Sem muita enrolação, hashtag partiu! Bora lá então, molecada! A partida já tá rolando e o objetivo, vocês estão ligados, né? Vamos pra cima do galo! Quem começou atacando aí foi o Atlético Mineiro nessa bola do Mariano. Pegou na veia, bola sobrou pelo alto, ele chegou batendo e o Neneca defendendo. É, Bertão Ribeiro já tem um tapa aí pro Bruno Henrique. Ameaça, 1-2 com o Pedro, voltou no Thiago Maia, rolou pro BH! Milagre do goleiro do galo! Vai ser complicado, hein, véi? O negócio aqui é meter um hat-trick, mas quem saiu na frente foi o Atlético Mineiro. Depois do rebote da defesa com o Neneca, o Hulk pegou a sobra. É, Bertão Ribeiro tapa no Pedro, apareceu BH e tá dentro! Tá lá dentro, mano! Primeiro gol do Bruno Henrique. Vamos agora meter mais dois pra gente tentar o hat-trick com ele. Chama aí o Pedro, vamos passar arão. Tapa com ele, o toque tem que ser pro Bruno Henrique. E tá aí o BH dominando, girando, batendo, colocado por cima do gol. Thiago Maia tocou pro Michael, vamos lá, Michael rolou no Thiago, calcanhar pro Pedro. Não pode ser gol com o Pedro. Vamos, Bruno Henrique, vamos, Bruno Henrique! Aparece, cara! E ele tá pedindo bola errada. O toque era pro Bruno, moleque! Bruno Henrique desarmou, vai acelerar, vem! Contra, ataque do Mengão, acelerei demais, ele perdeu! Tu tá de sacanagem, mano! E pra ser sincero, a jogabilidade do E-Football deu uma melhorada. É claro que tá longe de ser aquele futebol que a gente espera aí pela Konami. Mas vamos acreditar, velho! Eu acredito, eu sou otimista, apesar de, mano, a gente só ter decepção com essa empresa. O Flamengo tem bola. Olha o Pedro, esperou o toque Everton de primeira no BH. Vamos lá, Bruno Henrique! É gol do Flamengo! O segundo do BH na jogada que tá na sua tela. No último lance aí do primeiro tempo. Temos o segundo agora pra marcar o terceiro gol. E depois correr pra lesionar o craque do Flamengo. Jogadores estão saindo de campo. A qualidade gráfica tá melhorando. Mas ainda não desbloquearam 60 FPS. Ou, de repente, a qualidade 4K, né? De repente, com essa saída, os gráficos vão se superar. E apesar do E-Football, mano, ter aí essa manha, essa fama de jogador de jogo mobile. As cutscenes têm um gráfico bem melhor que o FIFA. O gráfico da face dos jogadores, como tá aí o Hulk e o Bruno Henrique Passou. Mano, é muito melhor que o FIFA 22. Olha o Pedro, desarmou! O BH pediu bola na frente! Defende! E é, Berson! Ele fechou o nosso ângulo. Renê, vamos pegar! Bola no Pedro, agora no Bruno! Tá dentro! É gol do Flamengo! Bruno Henrique marca o hat-trick. Viramos contra o galão cabuloso que tá amassando aí no Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique é o cara. Flamengo faz 3x1. E agora, coitado dele, né? O foco é tentar a lesão pra cima do nosso 27. Já temos a primeira pancada aí no Bruno Henrique. Cartão amarelo pro jogador do Atlético. E é o seguinte, esperando aí o contato. A bola vem no carrinho. A gente agora tá controlando também o time do Atlético. Que é, mano, pra avisar a chance maior. Porque senão o jogo vai acabar e a gente não vai lesionar o Bruno Henrique. Vem chegando aí o Júnior Ralonso. Já tem o cartão amarelo. Ele deu a primeira pancada, deu a segunda. Vai tomar o cartão vermelho. O Bruno Henrique já apareceu ali mancando. Vocês viram ele correndo ao fundo. Agora passando, caminhando. Mas ainda puxando a perna de apoio. Que tomou a pancada nesse carrinho. Olha aí! Nossa, velho! Foi na perna direita com vontade o Júnior Ralonso. Vamos chegar aí com o Zaratio. Vem pancadão pra cima do BH. Pegou em cheia agora. Árbitro olhando de frente, mano. Entrada criminosa pra cartão vermelho. Mas ele não quis muito disso. Deu a manha, só um amarelinho. E o Bruno Henrique segue em campo. Zaratio! O segundo expulso do galo. E o Bruno Henrique sentiu. Agora eu acho que deu bom, mano. Apareceu ele caído, se contorcendo ali no chão. Não sentiu a lesão, hein? Vamos ver se é lesão grave ou se ele vai voltar depois do atendimento. 61 minutos. A gente tá correndo contra o tempo. Juizão já pede a maca ali. O Bruno Henrique segue caído. E não tem, né, mano? Poderia ter aí uma cutscene da maca entrando em campo. Seria muito maneiro. E é isso, ó. Bruno Henrique realmente lesionado. E a gente não vai colocar ninguém no lugar dele pra provar que a gente não fez alteração de propósito. Vamos deixar o Flamengo mesmo com um a menos e que se dane o resto. E a gente tem uma animação, talvez, ao final dessa partida. Pedro de novo. O goleiro veio. Tomar de cavadinha lá dentro. É o quarto do Flamengo. O primeiro do Pedroca. Bora, Pedro. Passou o Everton Ribeiro. Tem mais Mengão. Rolou pra trás. Pedro. Perdeu. Incrível, mano. Tá aí o Rodrigo Caio. O tapa no Pedro. Vamos, Everton. Vamos, Everton Ribeiro. É agora, é agora. Rola pro meio o Rodrigo Caio. Respeito. Pede respeito. É gol do Flamengo. Zagueirão aparecendo no ataque com moral, hein, mano. O jogo tá bom. Tá bom demais. Ah, pita o juizão. Fim de papo. Tá aí, ó. Bruno Henrique meteu o hat-trick. Rodrigo Caio fez um, Pedro o outro. Ih, cara. Torcida do Flamengo. Jogadores agradecendo o apoio à torcida. E, realmente, a bola do jogo. Como o Bruno Henrique saiu lesionado. Ele não volta. Talvez, se ele fosse expulso, poderia ter a chance. Mas, aí, ó. Lesionado aparece ele dando entrevista após o fim da partida. Já que ele foi eleito o craque do jogo. Porém, ele não pega a bola pra levar pra casa. Esse foi mais um experimento, moleque. Tamo junto, táço, sempre. E até a próxima. Com mais um. Deixe sugestões aí nos comentários. E é nóis!